O senador Confúcio Moura sugeriu que os candidatos nas eleições municipais deste ano priorizem o tema da educação nas campanhas Segundo o senador, esse é o primeiro passo para que o setor passe por uma transformação necessária e os municípios consigam melhorar a qualidade do ensino O senador Confúcio Moura mandou um recado para os candidatos de Rondônia Eu não vou falar em educação como candidato, porque educação não dá volta Essa é a desgraça do Brasil Em todos os outros países que desenvolveram, falar em educação é o primeiro item da lista dos compromissos de um candidato Melhorar a educação de qualidade, porque vai dar oportunidades do filho do pobre prosperar Então pode prometer, senhor e senhora candidata de Rondônia, pode prometer sim Falar em educação sim, falar em creche sim Falar que o Fundeb vai aumentar muito o dinheiro da educação nas prefeituras Vai entrar por ano 25 bilhões de reais, em 10 anos 250 bilhões É muito dinheiro Então possa prometer, assuma um compromisso com a educação de qualidade Eu sou fã do Confúcio Moura, sou fã mesmo Ele além de ter sido um grande governador, um grande deputado federal Nos seus primeiros mandatos e agora como senador, reedita em qualidade o seu trabalho em Brasília E essa bandeira que ele desfrauda em favor da educação é extraordinária Ele tem conseguido avanços importantes ajudando municípios, ajudando o governo do estado É isso aí mesmo E ele chamar a atenção dos candidatos para priorizar a educação Esse país só tem jeito E só tem salvação através da educação Não tem jeito, não tem outro caminho não Até pode pensar, mas e a industrialização? A partir da educação As pessoas têm que estar preparadas para isso Para poder estar numa indústria Comandar uma indústria Estar dentro de uma indústria No chão da fábrica O ensino é fundamental E está aí o senador bradando aos quatro ventos a importância da educação Esperamos que os políticos e os candidatos aí que vão depois se eleger Entendam essa mensagem